Em nossas andanças pelo estado do Mato Grosso do Sul, estamos de volta aqui à cidade de Rio Brilhante. E hoje eu vou contar uma historinha para você, inclusive foi publicado já em diário oficial, que seria um investimento de mais de 16 milhões de reais em pavimentação asfáltica e também recapiamento de vias. É uma empresa que está sendo contratada para a realização desse serviço aqui no município. Mas o que chama atenção é que o município tem uma secretaria de obras com os servidores aqui também, claro, para prestar o serviço de manutenção que a cidade precisa. E uma outra situação, que existe também uma máquina de pavimentação asfáltica que simplesmente está esquecida em um pátio. Essa empresa que está aí sendo publicado, que vai realizar esse serviço, ela tem uma máquina igual a que está parada aqui no município há mais de ano. Ou seja, esse gasto seria necessário tendo uma máquina e o pessoal da própria Secretaria de Obras para a realização do serviço? Ainda segundo, está publicado, é que essa empresa vai estar fazendo manutenção nas ruas que são pavimentadas e que não são pavimentadas, assim como essa aqui no bairro Antônia Souza Barbosa. Durante a nossa vinda aqui no bairro Antônia, onde tem essa promessa de pavimentação asfáltica, o que chamou a nossa atenção foi aqui exatamente na rua Alfredo Migoto, com o Brasil de Moraes. É que essa rua, ela está uma parte asfaltada e outra não, como você vê aqui nas imagens. Mas aqui também, mas no início dela, que daria uma quadra, também está sem pavimentação asfáltica. E lembrando que essa empresa que foi contratada, que está até no diário oficial já publicado, serão investidos mais de 16 milhões de reais. Lembrando também que hoje o município tem uma máquina de pavimentação asfáltica, que foi aí um custo de mais de 800 mil reais, que está parada, abandonada em um pátio. E um outro detalhe, por que somente essa rua está asfaltada dessa forma? Foi o que? Um cronograma? Ou tem alguma celebridade que mora aqui? Fica a pergunta. Bem, vou ficando por aqui com essa reportagem, mas eu quero pedir para você dar um joinha no nosso vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Com imagem de Joafá e César Dias para a RedeTV Plano de Comunicação, onde a gente se vê.